Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O técnico Abel Ferreira só vai decidir a escalação do Palmeiras nesta terça-feira, quando o time Alviverde, já na cidade de Guayaquil, terá seu último treinamento antes do jogo diante do Emelec, pela terceira rodada do grupo, da Libertadores. Mas a equipe que vai entrar em campo no Equador, seja titular ou reserva, não muda o planejamento do Verdão. Protagonistas de um grupo que não representa muita ameaça técnica, os palmeirenses estipularam a meta de brigar pela melhor campanha geral da fase de grupos do torneio sul-americano, o que daria ao clube o direito de decidir em casa as partidas de mata-mata. O Verdão conquistou essa vantagem nas edições de 2018, 2019 e 2020. No ano passado, o time de Abel Ferreira teve a segunda melhor campanha, atrás somente do Atlético Mineiro, rival na semifinal que decidiu o confronto no Mineirão. Destaque da última Copa São Paulo de futebol júnior pelo Ituano, o volante Vitor está de casa nova. Principal nome da base da equipe de Itu nos últimos anos, o jovem meio-campista chegou a um acordo com o Palmeiras, e assinou nesta terça-feira com o clube ao viver de até 2025. Após a copinha, Vitor chegou a treinar com o time profissional do Ituano, e inclusive foi relacionado para alguns jogos no Campeonato Paulista. No entanto, o clube do interior acabou blindando o jogador devido ao assédio. Para levar o garoto, o Palmeiras superou a concorrência de Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Corinthians, que também queriam contar com o jogador, de acordo com seu staff. Vitor chega para reforçar o ao viver de a princípio na categoria sub-17, e já joga na estreia da Copa do Brasil nesta quarta-feira, diante do San Gerno, de Rondônia. E aí torcedor do Verdão, o que achou da contratação do volante Vitor? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe seu like para ajudar nosso canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.